Eu acho que o apelo do dinheiro grande, de multiplicar o seu dinheiro, ele é muito forte, senão não teria tanta gente vendendo em cima dele. E nem tanto golpe acontecendo em cima disso. Perfeito. Aquela multiplicação rápida de dinheiro. É rápido, eu acho que o negócio é velocidade. É, mas assim, o que eu mais acredito é assim, você quer vender um infoproduto, você tem que falar o que você... Se você acredita que dá pra multiplicar dinheiro rápido, você vai vender isso. O mais difícil é você querer vender um negócio que não tem a ver com você. Eu não sou a pessoa do, ah, eu quero ter uma empresa de um bilhão de reais. Não é isso que me realiza. Eu me realizo no processo, e isso é muito bom pra mim, porque eu acho que seria muito infeliz se eu só me realizasse no objetivo de um bi. Eu me realizo mesmo com mensagem de cliente, de tipo, conseguir fazer, investir, foi legal. Isso realmente me move. E eu também... Tem muito estudo hoje sobre dinheiro e felicidade, né? As pessoas falam, ah, não, dinheiro traz felicidade? Eu não sei, tem toda uma culpa de dizer que dinheiro traz felicidade. E, cara, traz, assim, e os estudos mostram isso, na verdade. E aí eu tenho um curso maravilhoso, tem uma disciplina lá que é a mais disputada deles, que eu fiz, tem a virtual, gratuito na internet, em que eles falam isso, assim, e o que que traz felicidade no dinheiro? Experiência, mais do que bem. Tem vários estudos que mostram isso que a gente pensando, a gente olha pra uma Ferrari ou uma viagem pra Itália. Não, é a Ferrari que vai... Claro que a Ferrari custa bem mais caro que a Ferrari pra Itália, mas, enfim. Eu sou ruim de carro, mas é um carro que custa uma viagem pra Itália. Hoje em dia, um quid, um quid, um quid, um quid dá uma viagem pra Itália. Não, então vai uma Ferrari e morar na Itália por não sei quanto bem. Boa, 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 exato. Então, quando você olha pra isso, você pensa, não, melhora o bem, porque vai me trazer felicidade permanente. Eu posso vender ele depois. É, mas as pesquisas mostram que a gente sofre de uma coisa que é a adaptação hedônica. Você se acostuma com o bem. Muito rápido. Muito rápido. Já com a experiência, é mais difícil você se acostumar, porque ela passa. Então, a felicidade maior, a partir do momento que você já tem os bens básicos, tá nas experiências. Então, assim, eu já passei por essa situação, acho que todo mundo começa a vender bem, for produto, e não, fala, não, agora eu vou comprar uma Chanel. Sempre quis uma Chanel. Comprei a Chanel, a Chanel sentou no meu armário, eu falei, e agora? E aí? E a próxima? E a próxima? O que você vai fazer Chanel por mim? Vai, né? Arrumar a casa, lavar a louça, não vai. Ainda vai ter que limpar de vez em quando. Exatamente. E aí eu falei, não, esses estudos e tal me deram muito essa perspectiva de o dinheiro que vai me trazer felicidade é o da viagem, é o da experiência, é o do, sei lá, do que eu contei pra vocês, né? Quando coloquei uma meta pra mim, né, de venda, falei, não, se eu bater, eu vou fazer o quê? Ah, eu vou beber um vinho 85, que é o do meu nascimento. Isso é experiência. Isso mudou muito minha forma de pensar dinheiro e felicidade e eu acho que isso conectou com muita gente também que falou, ah, é a experiência, é a experiência de montar a empresa do jeito que eu gosto, é a experiência de viajar, é a experiência de viver coisas, assim, o dinheiro... De você não se privar tanto, né? De você não se privar tanto, né? De você não se privar tanto, né?